No Vale do Aço, um rapaz de 20 anos foi indiciado pelo crime de abuso sexual infantil juvenil cometido por meio digital. Segundo a Polícia Civil, as investigações foram realizadas pela DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Ipatinga. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente dessa ocorrência, que ela é um pouco diferente, né Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Olha só, as investigações deste caso começaram no dia 18 de outubro do ano passado, inclusive nós acompanhamos esta história. Na época foi deflagrada a operação de combate ao abuso sexual infantil e aqui em Ipatinga, um jovem de 20 anos, ele foi preso, suspeito de coagir a um adolescente de 17 anos, Nico. Ele teria conhecido esta jovem na academia e desde então passou a persegui-la, tanto nas redes sociais, quanto também de forma pessoal, intimidando esta adolescente. Inclusive passou, de acordo com as investigações, este jovem de 20 anos passou a fazer ameaças de morte, tanto a ela e depois quanto a família desta jovem de 17 anos. Segundo as investigações, este rapaz e a vítima ainda nem se conheciam pessoalmente, depois que ele a viu ali na academia, o rapaz então passou a persegui-la. Na época, a polícia chegou a prender este rapaz e agora a gente tem aí a conclusão deste inquérito e segue os trâmites para poder judiciário. Eu volto com você, Nico. É, vamos aguardar o desdobramento disso aí, né, Gisele? Obrigada. Obrigado.